O mistério da existência humana não exige apenas em permanecer vivo, mas em encontrar algo que valha a pena viver. Criatura santa, hoje eu quero te fazer uma pergunta muito importante. O que tem valido a pena na sua vida? O que tem feito a sua vida transbordar? O que tem feito a sua vida ser sinal de graça? A luta de hoje não é simplesmente para viver, mas é procurar algo pelo qual se vale a pena viver. Quando nós encontramos o sentido daquilo que somos, daquilo que temos, daquilo que grita dentro de nós, é onde nós redescobrimos o verdadeiro sentido da vida. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, sabe padre, eu vivo pelos meus filhos, eu vivo pelo meu marido, eu vivo pela minha família. Não, criatura santa, você não deve viver pelos seus filhos. Você não deve viver pela sua família. Você não deve viver pelo seu trabalho, você deve viver por você. É em você que se encontra o sentido. Sabe por quê? Porque se você não toma cuidado, o marido um dia vai embora ou morre. Filho vai embora e te deixa só. Trabalho você muda. Você muda, você arranja outro. Aí eu quero que você preste atenção numa coisa. Não é que nós não damos sentido para essas coisas. Nós só damos sentido para os filhos, para o marido e para a família quando nós encontramos dentro de nós o próprio sentido. Eles não são o sentido. Eles podem ser uma das razões desse sentido. E aí você vai redescobrindo que a vida é feita de forma tão passageira que a gente precisa aprender com o cotidiano da história aquilo que dá sentido para a nossa existência. É você poder acordar e poder sorrir e poder dizer que você está vivo, está viva. Ok, mas o que está dando sentido à sua história? O que dá sentido ao seu sorriso? O que dá sentido à sua caminhada? É onde nós descobrimos o verdadeiro valor, sabe? Porque de vez em quando você coloca sentido em umas coisas que na verdade nem tem sentido. De vez em quando você coloca confiança em algumas situações que vão te decepcionar. O sentido está dentro de cada um de nós. no ressignificar da vida, no encontrar a beleza, na simplicidade de cada coisa. Aí sim, a gente começa a valorizar a casa da gente, começa a valorizar a família da gente, começa a valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Já vi tanta gente dizer para mim assim, sabe padre, eu perdi o sentido da vida. Não é que você perdeu o sentido da vida, talvez você nunca nem tenha encontrado o verdadeiro sentido. Porque você colocou sentido em coisas, você colocou sentido em pessoas. Já viu gente falando assim, ah, eu vou ser muito feliz quando eu casar, eu vou ser muito feliz quando eu tiver filho, eu vou ser muito feliz quando eu fizer essa viagem, eu vou ser muito feliz quando eu comprar esse apartamento, eu vou ser muito feliz quando eu comprar meu carro, eu vou ser muito feliz quando eu terminar a minha faculdade. Não. Você não precisa de nada disso para ser feliz. E nem para dar sentido à sua vida. Já está dentro de você. Já está gritando dentro de você. Tudo isso vem como um acréscimo. E se não acontecer, você não vai perder o sentido daquilo que você é. Porque o sentido está na essência. O sentido está na raiz daquilo que somos. E aí nós vamos encontrando as respostas. Conheço tanta gente casada que não encontrou sentido nisso. E nem na vida. Conheço tanta gente que fez faculdade e não encontrou sentido naquilo que está fazendo. Ah, criatura santa. Talvez esse seja o grande desafio hoje nesse mundo que nós estamos vivendo. Onde tudo é tão passageiro. Onde tudo é tão líquido. Perceber que o sentido está aqui dentro. Gritando naquilo que somos e naquilo que temos. Você é o sentido. Deus é o sentido. O resto é de acréscimo desse sentido.